Ele tem talento, tocando, cantando, sentado, em pé, escrevendo, sabe tudo de cro e salteado. Venha pra cá! Eu esqueci de falar do Sérgio Galdino, ali na abertura. Olha aí! Sérgio deite e rola, você me acompanha. Como é que é, Sérgio o quê? Deite e rola? É o nome do conjunto. O cinco foi em cana, sobrou ele e veio comigo. E aqui tá, olha... E o de cro e salteado, o quê que é? É um livro que você tá descrevendo? O de cro e salteado é um livro. Isso aqui é o DVD do devedor. DVD do devedor. E aqui, de cro, o último malandro. Esse último malandro, Jô, porque gravava eu, Bezerra e Moreira. O Moreira com 91 anos acabou, né? Isso vai morrer, vai acabar. E o Bezerra... Gastou, um gastou. Morreu com 71, numa segunda-feira, que é pra não atrapalhar feriado de ninguém. E eu tô aí, sobrevivendo. Que firme! E até, com um barato velório... Você tem que ver velório de sambista. Todo mundo numa tristeza desgraçada no teatro. Falei, mas Bezerra era um cara alegre, veio aqui várias vezes com a gente. Claro. Vamos animar esse velório, aí eu pedi 10 reais de cada um. Todo mundo chegou junto, aí a viúva chegou também com 10, mas a senhora tá liberada, que já entrou com um de fundo. Mas foi um velório enorme. Foi uma maravilha. Maravilha. Foi até que hora esse velório? Foi até... Atrasou o inteiro. Imagina a farra, se transformou. Agora, o... E essa história do livro, como é que é esse livro que você tá achando? O livro eu só vou lançar depois que eu morrer. Porque senão minha mulher me mata antes. Tem coisa que se a mulher souber, vai te castrar. É mesmo? Ela fica na bronca, eu falo, eu adoro sogras. Se eu pudesse eu teria 10 sogras. Ela que não deixa. Isso é uma boa teoria. Não quer 10 mulheres, quer 10 sogras. 10 sogras. Você começou gravando no pau de sebo. O que que é exatamente isso? Parece palavrão, mas é um LP antigamente. Doze crioulo. Crioulo porque branco pobre é preto, valor mesmo. Cada um gravava uma faixa. Cada um gravava o que? Uma faixa. É uma faixa. Aquele que tinha a perna... Eu graças a Deus me dei bem pra cima na frente. Mas era um sacrifício que eu chegava todo sujo de tinta lá na gravadora e me tocava rápido pra eles se livraram de mim. Entendeu? Mas todo mundo começou ali. João Nogueira começou ali de troço. Vários. Agora, o... Como é o nome? Tem uma mãe de santo famosa. Como era o nome mesmo? É a minha mãe. Como é o nome? Era a sua mãe mesmo. Dona Célia Tiroteio. E boa. E boa porque se não fosse a macumba dela, um negócio desse não era sucesso. A princípio ela não ia muito com a minha cara um negócio de vai trabalhar, crioulo feio desse querendo ser artista. Ela falava. Vai lá. Mas... Ela dava as consultas dela lá e gostava. Tratava a gente. Nunca comi sem carne na minha vida porque tinha sempre um frango, um pato e tal. Nunca comi sem carne é uma maravilhinha. Mas mudou o macumbeiro pro lado e começou a roubar os clientes de filho de santo da mamãe. A mamãe jogou um fubá nele, jogou uma cumba pra lá. Sabe o que deu certo? Deram uma costa ali que descobriram. Porque ele botava um copo d'água na cabeça do filho de santo. E a água fervia. Mas era um pedacinho do sonrisal que ele tinha debaixo da unha. Descobriram, pegaram ele, livrou a cara. A mamãe começou a ganhar dinheiro e eu gravei. Graças ao... A descoberta do sonrisal. Fui pros Estados Unidos... Cheguei nos Estados Unidos, eu e Bizerra da Silva. Eu não falo nem português. Bebi toda no avião. Aí deu vontade de urinar, mas o avião já tá na hora de descer e não queria deixar. E eu não tô segurando mais. Saltei um ósseo do negócio de imigração. Aí falei, onde é que é o baile dos homens? Olhei e tava escrito, o homem é o homem. Saltei e arranquei a arma pra fora. Aí veio uma gringa, uma senhora, me deu uns porros, não entendi nada. Eu falei, pode passar, rapaz. O bicho é bravo, mas tá na mão de homem. O bicho é bravo. Quase... Quase eu ia brincar na chegada. Mas Deus me ajuda muito. Isso aí. Pode fazer uma pergunta indiscreta. Por quantos anos cê tá agora? Eu tô com 65, uma pelada, todo mundo diz que é 18, 19. Meu filho deles 11 anos. Serginho tá rindo, olha lá. Quer dizer, ele, o decropelado é mais moço que você. Mas eu só sei que trabalhar com ele é a maior diversão do mundo, sabia? Porque a gente sai pro show, vai rindo, no show a gente ri também, volta rindo. Porque tem história pra contar pra caramba, nossa mãe. É, até meu neto tá aí, o único que me tirou do sério uma vez. Cadê? Cadê Luquinha? Tudo bem? Como é que ele chama? Luquinha, Luquinha. Esse safado tava doente, eu preocupado com ele. Falei, meu filho, você não quer andar no banco da frente do carro do voo? Ele disse, meu filho, não quero nada. Você quer um dinheiro? Falei, não, não quero nada. Você não quer? Não quero, mas não quer nada. Não quer minha bunda por acaso? Falei, isso não vai dar. Tá até no CD aí, porque tem uma hora de piada e uma hora de pagode. Aí dividindo. Tem uma hora, olha, é um troço bom. Eu até vou ter uma reclamação a fazer aí, Ju. Sim. Cheguei cedo. Uma menina bonita do auditório. Olhei pra uma cheia de má intenção. Falei, como é que é nós dois aí? Mas que é o que é esse, cara? Vamos bater uma virilha aí e tal. Eu tenho que escrever essa. Tem uma virilha. Ela me deu umas poucas. Qual é, Érica? Quem gosta de pau velho é cupim. Olha ele. Mas é que vai melhorar isso. Foi uma moça fina também que você pegou. Agora, Ordicoró, você falou, ele falou em shows, né? Quanto dá? Toda semana tem show? Quase toda semana tem. Já fez show em presídio. Já fez show em clube errado. Como é que é em clube errado? Eu tava lá no piscinão de ramo. Aí, eu sabia que eu tinha um show ali pro lado da Penha. Aí, peguei meu carro. Na época, era o maestro. Falei, cada esquina um concerto, cara. Aí, passei perto de um clube. Tá cheio de gente. Olha o que graça aí. Já me deram o microfone. Saí cantando. Aí, o negão falou. Que horas eu vou lá pro clube? Que clube, rapaz? Na terceira, levei uns poucos do outro. O cara fez propaganda. Eu cantei no clube errado. Não vou, não dá nada. Mas você desprecisa. O artista tem que ter empresário, realmente. Tem que ter. Ele esquece. Vai e leva. Agora, você tem empresário. Não, não tem. Não tem porque o sol tá caro, a beça. Escuta, e o negócio dos pintinhos? Olha, isso aí, eu tô me sentindo durinho com esse teu parque. É. É. Foi lá atrás, no passado. O que que tem? É porque a gente, pra se virar, a gente vendia pintas. Esses pintinhos de grande. Ah. E todo mundo já pintava esses pintos. É, rosa. Olha, eu tenho que inovar. Sou aquariano. Pintei de carijó. Lápido de sobrancelha da mamãe. Ficavam uns pintinhos de carijó. Mas eu só podia passar durante um mês naquela fruguesia pra sair latindo. E aí você vendia como pintinho de galinha carijó. De raça, de raça. De raça. Vendia jornal, jornal, jornal. Vendia no... Nunca ninguém vendeu mais jornal do que eu. Eu sempre soube que o povo gosta de desgraça, meu irmão. Eu inventava cada uma manchete. O João quebrou a perna. Eu já saltava daquele trem e tava no outro. Antes que lessem a notícia também. Até que eles reuniram lá, quase me deram uma costa. Eu tive que parar com isso. Vamos ouvir umas canjinhas aqui. Vamos ouvir uma palhinha do Bingo. Pode ser? Pode. Eu tive que inventar essa música porque todo mundo quer ganhar o prêmio. E esse ninguém quis. Vou fazer o bingo lá na casa da vovó. Um prêmio é minha sogra. Sai numa pedra só. Quem ganhou tem que levar. Fazer. Leve essa droga pra lá. Quem ganhou tem que levar. Leve essa droga pra lá. Na terceira pedra. Na terceira pedra. Um prêmio de consolação. Leva um crioulo bicha. Ou uma branca sapatão. Isso aconteceu. O Bira é testemunha. O Bira tava no bingo. Tava lá no piscinal. Aí virou uma dama pra dançar no meu quiosque. E dança pra lá. Dança pra cá. De repente o Bira estacou e parou de dançar. Nessa hora eu vou parar de dançar porque... Eu tô ficando de pau duro. O Bira? Aí a mulher olhou pra ele e falou... Eu também, meu chá. Vocês frequentam os lugares bem estranhos. Sinal de rap. Sinal de rap. Pensei que você ia pro bingo pra jogar bingo. Não sabia que era. Parceiro meu. Enfim. E o Melô da Galinha? Melô da Galinha é uma música que graças a Deus foi sucesso no Rio de Janeiro. Em São Paulo ainda não. Você sai de casa igual uma bonequinha. Toda alinhada, maquiada, cheirosinha. Mas na esquina o povo sempre diz que você é galinha. Você não tem bico, não tem perna, não tem asa. Eu não entendo nada, por isso eu fico na minha. Só sei que na esquina o povo diz que você é galinha. Já disse, não adianta, você vim me explicar. Porque eu já conheço muito bem a sua manha. Quando não lhe chamam de galinha, chamam nem... De galinha. De galinha. Já disse... É um clássico, é um clássico. Você... 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 É... No fundo você é um romântico mesmo, né? Agora você é romântico com sede é uma sacanagem, né? Tá parecendo festa de cabelo aqui, ninguém bebe nada. O que que você quer? Tem uma... Tem... Você quer uma... Água não tem gosto de nada. Cerveja, tá bom? Uma cerveja. Tem um quentezinho ainda. Um quê? Um quentezinho. Um quente... Tem whisky? Tem... Whisky. Whisky. O que que tem? Whisky. Quer whisky? Pô, demorou. Pronto. Traz um whisky aí, por favor. Tudo bem. Vai demorar? Um pouquinho. Você ainda vai ter que aprender a fazer dry martin, imagina. Sem cinza de vulcão. O que que é, senhor? É lá da terra dele. Ah, é. Sem cinza de vulcão. Não. Mas o... Enquanto... Demora tanto assim? Um pouquinho, senhor Jorge. Você sabe abrir a garrafa? Já. Já abri, já. E aí? Tá nervoso. Não, não. Ele fica nervosíssimo. Se tu mais a trazer cliente no programa, traz um cara que aprecia o negócio. É isso. Olha como... Ah, tá esperando? Já tô indo, tô indo, tô indo. A gente tem tempo, né, Jorge? Nossa! Maravilha! Olha aí! E olha, Jorge, eu não podia nem beber porque eu peguei uma diabetes. Ah, então se não, pode beber. Mas foi a melhor coisa do mundo foi ter pego uma diabetes. Por quê? Melhor coisa do mundo. Eu sou casado com a mesma mulher, 40 anos. Meu Deus, você tem que encarar é fogo. Aí quando o médico falou que eu era diabético, eu cheguei de casa e falei, tô livre. Falei, meu amor, sexo aqui em casa acabou. Acabou por quê? Acabou que eu sou diabético, é um doce de pessoa. Ah, é outro? que, meu amor. Pô, vai pro senhor! Ô e esse é do barco. Pô, Júlia, eu tenho emprego! Pô, Júlia, eu tenho emprego! Pô, Júlia, eu tenho, Pô, Júlia, eu tenho emprego! Pô, Júlia, eu tenho emprego! porque aquilo não era escolhinha, gerei a tria, foi velho, uma cacete. E depois eu estive no Fantástico, fazendo uma reunião, não sei se vocês lembram. Claro, eu lembro. Mas eu pedi pra sair. Pedi porque o cara falou, agora você vai ter que pular de asa delta, o negócio estrutou em cima de você. Aquele criou no... Eu falei, tô fora. Aí ele não quis pular de asa delta. Nunca teve que morrer na terra, eu vou dar lá em cima nas alturas. Vou ter vontade de ideia, eu volto. Agora tem... E as atividades do seu neto constam em que, além de te acompanhar, o que ele faz? Faz arte. É? Faz arte. Faz arte? É, coitadinho. E o que aconteceu na casa de uma madame que você estava trabalhando como pintor? Não, eu era... E mal, não era do bom, não. O problema é o seguinte, eu morava na Chatuba, Embaixada Fluminense. E aí a gente depende muito de trem, né, Jô? Aí eu cheguei atrasado, pô. Cheguei meio-dia na obra. Eu tinha que chegar às sete. Sim. Aí o doutor Paulo Tibau, o engenheiro que era o dono da casa, o senhor, o senhor, o senhor chegar aqui, o senhor Carlos? Quer ver o meu nome? Eu ainda tenho culpa de o senhor morar longe, pô. Aí ele achou que quem morava longe era eu. Aí foi uma briga desgraçada. Mas nesse celular da minha bolsa, da minha marmita, eu não canto. Vem o cachorro da madame que comeu, né? Rapaz, já era quase uma hora. Eu chamo a minha madame, dona Lúcia, ó. Cachorro com a minha marmita aí, como é que a gente vai fazer? Eu falei, o quê? Aí o senhor vai me pegar. Falei, vai botar um ranco pra mim. Leva pro venteiro. E o senhor, pelo amor de Deus... O senhor, pelo amor de Deus, não me largo mais essas mangongas dando sopa. Ele não me deu do ar. Larguei o emprego, parei e lia artista. Você disse que já foi de tudo? Não, tudo não. Tudo não. Eu só nunca fui viado, não fui bem encantado. Não foi bem... Bom, ainda bem, né? Ainda bem. Agora, essa... Essa... Essa pode morar longe. Realmente... É porto de vista. Exatamente. Por que que seria longe você e não ele? Não, mas é só porque era branco. Agora, Dicron, a próxima vez que você vier aqui, você vai ter que... De qualquer maneira, vai ter que ter vivido já essa experiência... De andar de asa delta com o negão atrás. Não, meu Deus. E eu já dou uma asada, não. Pra você ver... A gente tem uma canja programada, eu não sei se tá dando certo. Porque criouro não pode ver uma loura que cai de quatro, né? Ah, é? E eu não fugi a regra. Loura linda, linda... Cadê? Vamos ouvir. E era falsa. É sim. Ela é uma beleza de menina. Em cima ela é xuxa. Embaixo jovelina. Dá no dito. Dicron, olha, Dicron tem shows. Dia 30 de julho em Petrópolis. 12 de agosto no Bilhar Guanabara, no Rio de Janeiro. E tá lançando aqui, ó. Aqui tem piada. Uma hora de piada, uma hora de bagulho. O DVD do devedor. Espero que com esse DVD aqui dê pra pagar. Todas as dívidas. E aqui tem... Dicron. O último malandro. Legal. Dicron, é sempre um prazer enorme te receber. Também gostei. É sempre essa farra. Continua assim. Muito obrigado. Daqui a pouco a gente volta. Aí, Dicron. 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 O que é isso?